Ô louco, o Gordoraya vai enfrentar o Vini Magalhães, uma das poucas pessoas a vencer o Gordoraya em sua carreira faixa preta. Então fique aí comigo para você saber mais sobre isso. Nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro, teremos o UFC Fight Pass Invitational 3, onde na luta principal, o Gordoraya continua a sua caça por atletas que já o venceram algum dia na sua carreira de faixa preta. Sendo eles, Felipe Preguiça, Vini Magalhães, Leandro Loh e Tex Johnson. Está faltando somente ele enfrentar o Vini Magalhães, porque o Preguiça, a última luta, o Gordoraya venceu por Verbal Tap e já tem outra marcada dia 25 de fevereiro. O Loh, infelizmente, não será possível e após a sua morte, o Gordoraya falou que eles haviam combinado de fazer essa revanche. Bom, o Tex Johnson, ele já enfrentou depois e venceu todas as vezes. E o Tex Johnson não está mais lutando, na verdade, ele está processando a Flo Grapply e o Big O por conta de um bate-estaca que ele tomou ilegalmente no Rusnambuã Championship. É um processo milionário, nós já falamos sobre isso aqui no canal. Se você não assistiu a esse vídeo, vou deixar no final como sugestão para você. Então, está faltando somente ele fazer essa sua luta contra o Vini Magalhães, que foi a sua última derrota em 2018, onde ele perdeu por pontos no AC BJJ 13. O Gordon deu uma entrevista para o UFC falando do Vini Magalhães, da sua última luta contra ele, o que ele espera dessa luta. Falou também se ele vai ou não para o MMA, vai sair um vídeo no canal falando sobre essa entrevista. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder. No Come Event teremos a Bia Mesquita contra a Misha Tate. Teremos também um superfight entre o Big Dan e o Ricardo Evangelista e um GP com oito homens valendo 25 mil dólares. Onde teremos de um lado da chave, Raizan Hida contra Patrick Gaudio. Menzone Fowler contra o nosso garoto, Pat Chagoli. Do outro lado da chave, Nick Roddy contra o Andy Varela. E o Bugman contra o Oliver Taza. Obviamente, a gente vai fazer live comentando em tempo real às lutas. Só que até o momento em que eu gravo esse vídeo, vai ser transmitido somente pela UFC Fight Pass. Ou seja, o Brasil não tem acesso ainda. O Brasil só vai ter acesso ao UFC Fight Pass no ano que vem. Então, aonde vai ser transmitido no Brasil? Infelizmente, até o momento em que eu gravo esse vídeo, o Brasil não vai conseguir assistir esse evento. Mas, ainda há uma esperança no fim do túnel. Porque, normalmente, o combate avisa de última hora que ele vai transmitir alguma coisa. Então, vamos aguardar aí. Mas não se preocupe, porque nós vamos fazer live comentando em tempo real às lutas. Então, pelo menos, saber o que está acontecendo, você vai. O evento está marcado para começar 1 da tarde, horário de Brasília, nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro. Então, eu espero vocês na nossa live. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Agora, me dê aqui os seus palpites. Quem você acha que leva? Gorda Raya ou Vini Magalhães? Misha Tate ou Bia Mesquita? Big Dan ou Ricardo Evangelista? E quem leva para casa 25 mil dólares? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esse vídeo aqui pra você. Que é a treta que aconteceu nesse Mundial Nogi com relação à ousada. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.